Olá, tudo bem com você? O Redação já está no ar. E entra em pauta no programa de hoje a crise política que o país está enfrentando. E que levou milhões de brasileiros às ruas ao longo da semana. E a gente discute ainda sobre os impactos da guerra civil da Síria, que já dura cinco anos. E também sobre o programa culinário que gerou polêmica ao mostrar o abate de um filhote de ovelha. Portanto, fique com a gente que o Redação Novo Tempo começa agora. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você participa aqui diariamente das nossas discussões. O nosso time está aqui reunido para mais esse debate da semana. E hoje recebendo mais uma vez aqui o Bruno Helmano, que já está fazendo parte desse sofá, né Bruno? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Hélio Moura, Suzane Lima, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, né Hélio? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado, Wagner. Um abraço para quem está em casa acompanhando a gente. Ou em qualquer outro lugar, né? TV e Rádio Novo Tempo juntos, transmitindo a redação. TV Novo Tempo e Rádio Novo Tempo juntos e a web também, porque você tem que participar aqui do nosso debate. Você tem que ficar à vontade, como se você estivesse sentado aqui nesse sofá junto com a gente. Você já sabe o canal, né? Novotempo.com.br jornalismo. Esse é o nosso site, você pode assistir aos nossos programas antigos, acompanhar outras discussões e pode comentar também. Outras formas que você pode interagir com a gente é através das nossas redes sociais. Facebook.com.br ntjornalismo. Twitter e Instagram, você encontra a gente com o arroba ntjornalismo. Vamos começar então a nossa redação Novo Tempo pelos destaques da semana. Ana, começo com a Suzane. Qual o destaque que você traz essa semana, Suzane? Eu sempre falo que assim, não tem como a gente classificar o que é pior de notícia, né? Mas me chamou bastante atenção as fortes chuvas em São Paulo, porque é uma notícia que sempre que tem sobre desastre natural, mexe bastante comigo, porque tem muitas pessoas que passam a vida inteira para conseguir uma casa, né? Para ter o seu próprio lugar, a sua casa própria e de repente acontece uma tragédia dessa, né? Acho que foram mais de 3 mil pessoas desalojadas, mais de 20 mortas até o momento, né? Pelo menos até então. E o interessante que eu achei da notícia é que assim, as chuvas, elas não foram fortes, mas elas vieram em grande quantidade. Então isso realmente deixou o solo bastante úmido e casas vieram abaixo, etc. A gente acompanhou aí durante essa semana. E o que eu achei mais interessante também, pessoas que foram solidárias e que ajudaram, né? Algumas ONGs, alguns movimentos com arrecadação de alimentos, com arrecadação de roupas. Então quando sempre tem esse movimento solidário, faz bem para a gente ver assim que existe ainda a humanidade, que as pessoas estão dispostas a ajudar. Uma dessas agências foi a ADRA, né? Uma agência adventista que imediatamente já se prontificou junto ao poder público. Muito legal. Helio Moura, seu destaque. São vários, né? Essa semana está fervilhando de coisas acontecendo na política, coisas acontecendo com muita rapidez. Com muita rapidez. A gente acompanhou aí o começo da semana. A gente vai falar sobre isso, as manifestações contra o governo. Aí a gente teve durante a semana a confirmação de que o ex-presidente Lula se tornaria um ministro no governo Dilma. Teve uma série de coisas envolvendo isso, até a posse dele, que foi realizada na quinta-feira de manhã. Daí logo em seguida, uma decisão judicial para cancelar, pelo menos temporariamente, por uma liminar, a nomeação de Lula como ministro. E aí a oposição gritando no Congresso, pedindo a renúncia da presidente, pedindo prisão do presidente Lula. Então, a confusão generalizada dentro da política. E aí, no meio de tudo isso, o mercado reagindo. Ora, o dólar subia, ora o dólar caía, a bolsa subia, a bolsa caía. Uma confusão que parece que a gente não sabe agora para onde vai. E a confusão foi tanta que, até assim, pelos próprios jornais, pelo menos um dos que eu consegui assistir, a notícia chegando ali naquele tempo, provavelmente pouco antes da edição fechar, e eles tiveram que ir se improvisando no ar e foi uma loucura. Aquela história do jornalismo que tem que lidar com o imediatismo e tudo acontecendo de forma muito dinâmica, para quem estava numa situação um pouco mais tranquila, deu uma acordada nessa semana. Porque, realmente, se você tirasse um cochilinho ali durante o dia, nessa semana, a situação política tinha mudado, ou o que era importante antes já não tinha mais tanta importância, porque outro acontecimento maior ainda já tinha entrado em pauta. Então, foi uma semana de grandes emoções nessa área, realmente. Bruno, o seu destaque? Olha, eu quero destacar o povo. O povo que foi às ruas, né? A gente vai falar sobre as manifestações, principalmente na de domingo. Mas o que me chamou muita atenção foram as manifestações também de meio de semana. Manifestações mais espontâneas do que as que vinham sendo realizadas. A gente vinha vendo manifestações muito marcadas, muito exatas. Organizadas, né? Existe todo um grupo por trás que organiza esse processo das manifestações e não foi o que aconteceu durante a semana, né? Na quarta-feira chamou muita atenção o fato, principalmente, de que em Brasília, alguns manifestantes, inclusive, tentaram invadir o Congresso Nacional em decorrência de indicação do Lula para ministro e toda essa confusão que teve também com os grampos dos telefones do ex-presidente e que chegou até a presidente da República. Que é bem discutível, né, a propósito. Bastante. Olha, o Brasil tem enfrentado um verdadeiro caos político. Com os acontecimentos da última semana, o país parece ter chegado ao ápice da crise política que já se arrasta desde as eleições de outubro de 2014. Fazendo assim com que milhões de brasileiros fossem às ruas em protesto. Você tem acompanhado a cobertura completa de todo o nosso cenário político no Jornal da Novo Tempo. E no Jornal da Novo Tempo a gente sempre busca, como jornalismo aqui da instituição, fazer isso da forma mais isenta possível. Aqui no Redação, o nosso foco não é discutir isso, porque, de repente, seria a nossa opinião aqui, a opinião de quatro jornalistas. Agora, o que vale a nossa discussão, por exemplo, é a postura do povo brasileiro durante as manifestações, que muitas vezes acaba falhando justamente naquilo que eles estão protestando, ao cometer, por exemplo, pequenas corrupções. Além disso, o povo parece querer exaltar um novo Salvador, um novo super-herói que vai tirar o Brasil de toda a dificuldade que ele enfrenta. O nome da vez é o juiz Sérgio Moro. Vamos começar, então, a nossa discussão aqui, falando sobre as manifestações. Uma grande manifestação, uma coisa que chamou bastante atenção da mídia e foi discussão durante a semana, é que o número de pessoas nas ruas é maior do que a grande manifestação histórica das diretas já. Muitas pessoas nas ruas. Agora, será que essa quantidade realmente tem uma relação com a qualidade da manifestação? O Hélio estava lá. Estava mesmo, Hélio? Estava, não protestando, né? Estava fazendo a cobertura jornalística. O Jornal do Novo Tempo foi lá para conferir, entre outras coisas, essa nossa discussão. E assim, o perfil de quem protesta nessas manifestações é sempre bastante homogêneo, né? O próprio Datafolha sempre faz essas pesquisas para indicar questões sociais, de renda, de etnia, enfim, das manifestações. Mas uma coisa que a gente consegue destacar sempre é uma certa alienação, eu até diria, de muitos que estão ali. Por exemplo, você vê ali as crianças, adolescentes. E aí você conversa com eles ali no meio da manifestação para extrair alguma coisa. E assim, o que você vê são repetições de coisas que se ouviu de alguém. E não, sabe, uma opinião formada, uma... Conhecimento. Exatamente, falta conhecimento. Não só de adolescentes, de adultos também que estavam ali. Tanto que você percebe que as manifestações são organizadas por grupos contrários ao governo. E eles têm, os grupos têm um objetivo, que é pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pedir a mudança de governo. Mas no meio das manifestações você vê um monte de cartazes, né? Cartazes, não sei o quê, pela educação, segurança, saúde pública. Aquela enxurrada de coisas que não tem a ver com o propósito da própria manifestação. Isso acaba, claro, tirando um pouco de força da própria. A gente conversou, e até a gente passou no jornal do Novo Tempo, um grupo de amigas que estavam ali. Daí eu perguntei, você acredita que isso vai, as manifestações vão fazer diferença na política? Ela falou, não, eu não acredito, não. Eu falei, você está fazendo o que aqui então? Ah, vim aí, né, fazer a minha parte. Então você vê que não é um caso isolado, infelizmente. Há muitas pessoas assim que vão pela onda do momento. Eu assisti na internet, eu não me lembro, que vídeo era esse, mas alguém nessa manifestação de domingo também, e conversando com uma menina, fazendo alguns testes. Você é de direita ou de esquerda? Não sei. E ela, eu sou de direita. E o atual governo é de direita ou de esquerda? Ela é de direita. Mesmo que não soubesse o que é direita e esquerda, fica evidente que é incoerente. Tem uma incongruência ali, né? Ela está protestando contra o que ela também é. É. E aí ela falou, não, peraí, mãe, vem cá. E ela não era uma criancinha, era uma adulta, mas a mãe, um pouco mais velha, estava na manifestação também. Mãe, o governo é de direita ou de esquerda? Aí a mãe respondeu direitinho. Mas então assim, é isso. Muitas pessoas estão ali porque elas não sabem, né? Estão ali pelo movimento. Agora. Não com concretude do que está acontecendo. Isso também, desculpa. Não é só a culpa das pessoas, eu acho. Mas também falta uma identidade nos partidos que o Brasil tem, né? Ninguém sabe quem é de direita, quem é de esquerda. Uns falam que são de esquerda e fazem coisas de direita e vice-versa. Agora, eu queria chamar a atenção que o Hélio comentou ali das crianças, né? Nas manifestações. A gente teve no jornal da Novo Tempo nessa semana o educador. Logo na segunda-feira ele estava ali e o Hélio perguntou para ele no jornal o que ele achava da presença das crianças nas manifestações. E uma coisa que me chamou a atenção, dentre tudo o que ele falou, foi que muitas vezes elas acabam sendo usadas como... para fazer não só número, mas para virar um retrato nessas manifestações. Então, a pessoa leva o filho como se aquilo fosse bonito. Ah, não, vou ensinar. Estou politizando o meu filho. Estou ensinando a democracia. O que é democracia para o meu filho, excelente. Se tem um caráter educativo, se tem um caráter... Se o pai consegue executar tudo isso, ensinar, eu acho excelente, né? Mas muitas vezes não é o que acontece, porque chega lá, esses dois exemplos que vocês deram, as pessoas mal sabiam o que elas estavam fazendo ali. Isso é muito ruim, né? Bruno, já. Não foi você que, na época das manifestações lá dos 20 centavos, você foi numa das manifestações, né? Em várias. Foi muito legal cobrir. Será que... Apesar do caos que foi aqui. Apesar do caos. Será que é muito diferente o comportamento das pessoas naquela época para hoje? Eu acho totalmente diferente. Os grupos são diferentes, né? Mas o comportamento é completamente diferente. Essas têm acontecido sempre fim de semana, né? Sempre com uma população de verde e amarelo. As outras aconteciam em dias... Uma camiseta da CBF ali. As outras aconteciam em dia de semana, né? Diferente de domingo. As outras tinham muitas pessoas de preto. Foi o que deu origem, ou, enfim, não deu origem, mas onde apareceram os black blocks. Então, assim, o comportamento era muito mais violento daquela vez. Havia um ataque a patrimônio público, por exemplo, o que não acontece. Dessa vez, pelo menos, não na maioria dos casos. Na quarta-feira mudou um pouco esse cenário. Teve ali a tentativa de invasão do Congresso. Em São Paulo, na frente do prédio do ex-presidente Lula, teve confronto entre manifestantes de um lado e de outro. Mas, no geral, falando da manifestação de domingo, é bem diferente das manifestações de junho de 2013. Você ia falar uma coisa, Suzane? Não, é quando você olha para a manifestação num sentido, assim, de organização, de estrutura, de movimento por uma causa, a união das pessoas, é uma coisa. Mas, o problema das manifestações, como o Hélio disse, você comentou também, sobre agora eles quererem reerguer um herói, a gente tem, acho que, clara, a percepção de que isso é mais emocional do que realmente, criticamente falando. As pessoas saem às ruas porque houve uma comoção e com as redes sociais, com a internet, isso ganha força. Então, todo mundo realmente, hoje mesmo, passando pelas pessoas com quem eu cumprimentei, dei bom dia e tudo mais, ou ao longo da semana também, que eu estive conversando, todo mundo chocado, como se estivesse em luto por todas as coisas que vieram acontecendo. Então, você percebe que, assim, essa comoção, ela vai proliferando de alguma maneira. Mas, quando você discute, como o Hélio disse, que você vai realmente discutir a ideia com uma pessoa, mais a fundo para entender a situação e, realmente, qual é o melhor para o nosso país, você percebe que é razoável entender o conhecimento. Não tem um conhecimento profundo sobre o assunto para dizer com propriedade. E é triste isso, mesmo com pessoas graduadas, eu convivo no meio universitário, infelizmente, nós temos acesso, eu acho, nós brasileiros não estudamos muito, eu acho, sobre a nossa história, sobre a nossa legislação, sobre a política. Eu falo por mim mesma, né? Então, essa falta de conhecimento faz com que a gente se una a esses movimentos, assim, só porque está legal, só porque está dando repercussão, sem nenhuma razão aparente para se explicar. É um destaque que eu faço dessas manifestações todas que vêm ocorrendo desde junho de 2013. E aí, analistas políticos, cientistas políticos dizem, né, que isso aí é uma demonstração da maturidade democrática do brasileiro, que vem aumentando e tal. Mas, no caso específico de tentativa de buscar um impeachment da presidente, mudar o governo, aí as pessoas falham em várias questões, como a gente já falou, pensam, ah, vamos tirar o Dilma, tirando a Dilma, quem é que entra? Não sabe também como é que funcionaria depois disso, se um processo desse vier até o fim. Agora, o que eu ficaria realmente bem animado é se as manifestações tomassem corpo e pedissem mudanças reais na política. Porque a gente teve aí, por causa daquelas manifestações de junho, a promessa de vamos fazer uma reforma política, né, Bruno Neumano? E aí, qual foi a reforma política que foi feita? Nenhuma. Ficaram no Congresso enrolando por dois anos uma suposta reforma política, que no fim não reformou, foi nada. Continuou tudo do mesmo jeito e o próprio presidente Eduardo Cunha, na Câmara, falou assim, enquanto tinha aquelas discussões, ele falava assim, olha, a casa está mostrando que eles não querem mudança, né, porque cada deputado aqui foi e está aqui hoje só por causa do sistema que a gente tem, que o elegeu. Então, ninguém quer mexer em nada para não correr o risco de perder o mandato. É isso que devia ser alterado. Antes de a gente mudar qualquer outra estrutura, a estrutura como as pessoas que chegam ao governo, chegam ao governo. Tudo isso tinha que ser revisto. Nas câmaras, na Assembleia Legislativa, no Congresso Federal. Mas muitos dos eleitores, eles nem sabem que é esse o sistema. Não, e é esse o problema. Por isso que eu digo que quando as manifestações estão ali ocorrendo, as pessoas não estão nem entendendo o direito que acontece. Você disse da pessoa que não sabia a Dilma sairia do poder e quem entraria no lugar. Esse mesmo vídeo que eu vi, alguém foi perguntado isso e falou assim, o Aécio, né? Claro, é o segundo mais votado. É a oposição. Segundo mais votado, o Aécio que entra. Então, com um despreparo tremendo. Pessoas que estavam lá, na manifestação, responderam isso. Agora, um problema também, Wagner, é que assim, isso acaba ganhando os holofotes não só da mídia, mas também lá em Brasília e vai atrasando ainda mais a nossa situação econômica, né? Porque enquanto... Isso não se resolve, né? É. Isso que deveria ser pauta, puxando o gancho do que o Hélio disse, acaba não sendo mais pauta. E a gente vai, mais uma vez, postergando a nossa situação para resolver conflitos políticos, né? Essa história que eu disse ali do pessoal gritando o nome do juiz, a gente, mais uma vez, a população brasileira parece que tenta realmente erguer um herói e tenta entregar o futuro da nação nas mãos de alguém. Alguém que possa proteger a nação. E não é aí, né? A gente conversou para o Conexão Novo Tempo, que é o jornal da rádio, com um professor de ética da Unicamp, esqueci o nome dele. Roberto Romano. Professor Roberto Romano. E aí ele fez esse destaque. Lá nas manifestações estavam gritando o nome do Sérgio Moro, nas anteriores era Joaquim Barbosa, e a gente teve outros salvadores da pátria. E ele resumiu falando o seguinte, quando uma população precisa de um salvador da pátria, e ele usou o termo um messias, a gente percebe que essa população ainda tem muito a aprender, porque não é, você não pode depositar a confiança de mudança em uma pessoa. E vamos lembrar uma coisa, em outro momento, quem foi o salvador? Fernando Collor já foi salvador. Fernando Collor já foi salvador. Exatamente. O Lula já foi salvador. O Aécio foi visto como salvador. E ele não teve oportunidade tão clara ainda, apesar de ser senador há muito tempo, de ter sido governador. E de também estar citado em investigações aqui também, está tudo igual. O que eu acho que a gente precisa atingir essa maturidade, você estava dizendo, se a gente se manifestasse pedindo mudanças completas, mudanças práticas ali na nossa situação política, mas da gente entender o valor do nosso voto também, né? Acho que é muito importante a gente dizer isso. Que essa mudança pode acontecer através do voto. Agora, não é o voto assim, está vendo tudo o que aconteceu com o PT? Então, está bom. Não voto nunca mais no PT. Não é tão simples assim. Não é tão bonzinhos e malvados. A coisa não é assim. Você tem que entender o processo político. Você tem que entender isso que o Hélio citou aqui, de que não é porque você votou em um deputado que ele vai simplesmente não ser eleito ou ser eleito. Ele está puxando outros que estão indo lá por causa do seu voto. Então, existe todo um processo eleitoral e existe você se aprofundar para tentar entender em quem você está votando. Você pesquisar se realmente é ficha limpa, o que envolve toda a questão processual. Quais são os projetos que esse deputado, senador, esse prefeito, esse vereador já conseguiu aprovar? Que coisas ele conseguiu realizar se ele tem uma carreira política? Isso é muito importante que seja analisado, né? Só tem um grande problema nisso. A gente acaba, muitas vezes, vendo essas possibilidades, mas elas acabam não se concretizando. E a gente vai descobrir isso, por exemplo, com financiamento de campanha. A gente vê que tem um número muito grande, talvez a maioria, não vou lembrar o número específico, de parlamentares que estão lá e que os pais estiveram lá, ou avós, ou tios. É sempre a mesma família que está lá. E isso acontece por quê? Por causa da força que a família vai ganhando para se estabilizar no poder. Não é à toa que, assim, há algum tempo as mulheres sofriam um pouco mais com a desigualdade de direitos. Então, hoje a presença feminina ainda é muito pequena. Então, é só para pegar um exemplo. Presidência pequena feminina entre os políticos, né? Apesar de ter uma presidente mulher. Então, assim, tem uma coisa muito enraizada que não vai ter uma mudança grande, é só com voto, eu acho. Precisa de uma reforma. Só que aí, chega na reforma, não vai ter reforma. Por quê? Porque não atende aos interesses de quem está lá. Magna, eu sei que o tempo está acabando, mas uma coisa que eu queria deixar aqui no final, que eu acho que vale a pena de a gente discutir em outro momento, é o próprio papel da mídia. Por onde a gente tem acesso às informações. E o fato é, corrupção existe em qualquer partido, em qualquer instância. E eu acho que a mídia deveria trabalhar de maneira igualitária quando fosse investigar esses casos de corrupção. Porque a própria mídia coloca uns como herói, outros como vilões e as coisas não são bem assim. Porque é isso que dá audiência também. Exatamente. E a gente falou de corrupção, né? É a principal bandeira que quem vai às ruas está pedindo que não exista mais corrupção. A gente mostrou no Jornal do Novo Tempo essa semana, né? As pessoas vão lá e estacionam na vaga onde ela não deveria ter estacionado. Sabe? A pessoa pedindo para que termine a corrupção, mas ela praticando as famosas pequenas corrupções, né? Eu tenho que ir para o intervalo, mas... Acrescitar uma coisa muito rápida. O papel da mídia também está ao falar do perfil dos manifestantes. Muita gente tem falado, ah, é só rico que está lá. Mas rico não tem direito de protestar? Também tem. É direito deles. Então, tem que respeitar quem está lá. E eu vi muitas matérias muito interessantes com pessoas pobres, inclusive a Babá, que virou polêmica na foto, e outras pessoas de classes de renda menor, falando que gostariam de estar na manifestação, só que não vêem motivo porque acham que não vai mudar. Então, muita gente gostaria de estar lá, mas às vezes não tem um acesso tão fácil. Então, assim, mais gente poderia estar na manifestação. Não é só rico que está insatisfeito com esse momento. Com certeza. Intervalo. Na volta, a guerra da Síria completa cinco anos, e a gente discute um pouco os efeitos desse conflito logo depois do intervalo. Redação Novo Tempo volta já.